Oi! Cara de boi! O vídeo de hoje é com algumas dicas que se você não viu até agora, você tá perdendo muito tempo Porque elas vão te salvar em algumas emergências que todo mundo tem na vida Sim, acredite! Se uma das coisas que eu tô mostrando agora não aconteceu ainda com você, vai acontecer! E eu não tô jogando praga não, gente! É coisa que é normal, pelo menos comigo, né? Tipo, você sai correndo, cai no chão Querido, isso não aconteceu ainda porque tem uma coisa muito errada, você não corre, não é mesmo? E antes de trazer essas dicas, eu quero pedir pra vocês já deixarem o seu like aqui embaixo do vídeo Antes que você esqueça, né? Porque vocês acabam deixando pro final lá e na hora que vai ver ninguém deu like em nada, não é mesmo? Se você quer saber quando eu fizer um vídeo novo, você tem que clicar em gostei Porque se você não curte, ele não vai enviar os vídeos pra você E eu consigo também ter uma noção do quanto vocês curtiram esse vídeo Pra trazer um próximo vídeo desses aqui pra vocês Vamos nessa! Vai sair, vai encontrar o boy, vai pra festa com as amigas, vai pra escola, vai pra qualquer lugar no mundo E você foi passar o seu desodorante e você percebeu que ele acabou Quem nunca? Pelo menos comigo já aconteceu umas 250 milhões de vezes E aí, o que nós faz? A gente sai do mesmo jeito, né? Tudo bem, fazer o quê? Só que quando você vai ver, geralmente na hora que você chegou no seu destino Você percebe que você tá com aquele cheiro nervoso de morrer E não adianta, você pode ser a pessoa mais delicada do mundo A suvaqueira vem pra todo mundo e a gente tem que prevenir A solução é você pegar um pouquinho de bicarbonato de sódio Você compra ele tanto no mercado, naquelas partes onde tem temperos Ou na farmácia, só você chegar e pedir bicarbonato de sódio Esse é o ingrediente principal Eu tô colocando duas gotinhas de óleo essencial de limão Que também ajuda, mas não é obrigatório Se você não tiver, tudo bem Coloquei também duas colheres de água Colheres bem pequenininhas Porque eu tô usando na mesma proporção de colher que eu usei pra colocar o meu bicarbonato E aí eu vou mexer, 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 mexer bem E é essa mistura que eu vou pegar e vou passar nas minhas axilas Assim que eu terminar de tomar banho Gente, é o desodorante mais potente e mais saudável que você pode ter na vida E muita, muita gente não usa só essa ideia como emergência Eles usam pra vida Uma coisa que a gente não pode deixar de fazer de jeito nenhum na hora de sair de casa É deixar de passar o protetor solar Mas eu não vou ser hipócrita nem nada De dizer que eu também não saio sempre sem o protetor Por isso eu vou dar uma dica de você unir o útil ao agradável E você vai lembrar muito mais de passar ele Pegue a sua base e misture ela com um pouco de protetor solar Simples assim, porque nem sempre eu quero passar uma base no rosto E ficar com ele todo cheio de maquiagem Tem dia que você quer sair nadinha mesmo E então, misturando com o seu protetor solar Você tem uma base um pouquinho mais fraca Que vai dar aquela corrigida nas imperfeições Que você vai conseguir espalhar rapidinho E vai te proteger do sol Gente, isso é muito importante Se você tá vendo isso, acredite, é muito importante Eu aqui, ó, tia Kinka já passou dos 20 aninhos Já começo a ver o resultado de não ter usado o protetor solar por tanto tempo Então, ó, aproveita enquanto tá jovem E pra quem não tá tão jovem assim Passa o protetor solar também Porque nunca é tarde Eu tenho três furos na orelha E agora eu vou perguntar pra você Quantas vezes você me viu de brinco? Pouquíssimas vezes mesmo Eu quase não uso Então, sempre que eu vou colocar o brinco Eu tenho um problema O buraquinho da minha orelha já tá fechando E o brinco não entra E eu tento apertar Ele fica vermelho Ele começa a machucar E depois, quando eu chego no lugar Passa algumas horas E ele começa a doer muito, muito, muito a minha orelha Então, o segredo pra você Não machucar a orelha na hora de colocar o brinco E ele também Não ficar raspando durante o lugar que você tem que ir É só você passar um pouquinho de vaselina No brinco Que ele vai entrar com uma luva E não vai te machucar nem incomodar Uhul! Como eu já tava maquiada na hora que eu gravei esse vídeo Eu peguei a Xuliano pra me dar uma ajudada Mas você vai fazer isso em você mesma, tá? Porque não tem segredo Eu peguei um lápis de olho Na verdade, eu tô passando um lápis de boca nela Mas lápis de olho é melhor Sei lá, tanto faz, na verdade E eu fiz dois risquinhos Um quando eu termino os cílios pra cima Em direção à sobrancelha E o outro um pouquinho pra dentro E depois eu fiz dois risquinhos no final Levando na direção da pálpebra Essa partezinha do meio Onde termina a bolinha do olho E começa o ossinho Entendeu? Você vai botar a mão ali E você já vai entender Você vai fazer dois risquinhos pra cada lado Fazendo esse desenho aí E depois você vai pegar qualquer pincel Ou o dedo mesmo E vai só tirar essa marcação Esse é o jeito mais fácil e prático Pra quem não tem experiência nenhuma com maquiagem E conseguir fazer um esfumado certinho no lugar Que fica com aquele canto bem esfumadinho E bonitinho Do jeito que a gente vê nos tutoriais Ó, eu fiz em dois segundos, gente É muito rápido E ficou bem discreto E bem legal E você pode construir uma maquiagem inteira Só usando essa técnica Acabei de ter uma ideia pro vídeo, hein? Tá aí, acho que o joelho Ah, meu joelho Oh, vida E agora? Agora é só pra você pegar o enxagote bucal Sim, o enxagote bucal E passar no seu machucado Qualquer batida Qualquer machucado ou roxo que você tiver Passe isso Que além de ser antisséptico Matar todas as bactérias De algum machucado Que possa estar aberto na emergência Ele também ajuda a não deixar a área esbranquiçada E também diminui o roxo Olha só que milagroso Quem diria, né, gente? Chagote bucal Um beijo Tchau 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 Tchau